A batalha foi tão enorme, todos os grupos concorrentes bem apresentado, mas os pretinho e os pela lei e ordem da província de Nampula e Neassa, respectivamente, foram os sorteados e privilegiado pelo número de votos, fato que lhes levou a serem consagrados vencedores da semifinal do concurso Dança Moçambique. Passando no meio dos legendários da cidade de Nampula e Malandrinhos, ambos da cidade portuária de Nacala e teve bem-vindo da província de Cabo Delgado. Mostrar muito trabalho, muita inovação, muita coisa boa. É um veneno letal mesmo que quem é paralítico vai voltar a andar, quem é cego vai voltar a enxergar. Vamos aí, Maputo, preparem-se. Dizer que nós não contávamos que havíamos de ganhar, ou seja, ficar em primeiro lugar, agradecer acima de tudo a Deus pela oportunidade que nos deu e agradecer também a TV Sucesso pelo reality show, segunda edição de Dança Moçambique, dizer que não parem por aí. Moçambique tem muito por mostrar, palavras estão a faltar-me, de muita emoção. Então, para mim, não vou dizer muita coisa, mas todo mundo sonha e pensa em ganhar. Então, é o meu pensamento positivo. Algumas pessoas ouvidas pela nossa reportagem privilegiaram o Dança Moçambique. Para a TV Sucesso, eu desejo muita força, que tenha sempre esse tipo de eventos, eventos estes que são educativos, não só para os jovens, mas para a comunidade em geral. Foi muito bom e emocionante ver alguns jovens que dançam bem, que sabem demonstrar o que é a moçambicanidade, a nos representar a nível da Zona Norte. Isso é uma coisa muito louvável e para dizer parabéns, já teve sucesso pela iniciativa, que dá oportunidade aos jovens a mostrar aquilo que eles sabem.